Foi mesmo, foi mesmo a PS5 que parou a live, do nada. Esperem lá, desculpem lá amigos, mas foi mesmo a PS5. Eu já vi algumas pessoas queixarem-se deste problema. Que a PS5 do nada parava as lives e etc. Desculpem lá. Só fazer aqui umas configuraçõezinhas. Enfim amigos, foi mesmo a PS5 que parou a live. Eu já vi alguns youtubers que me estavam a falar. Já vi alguns youtubers queixarem-se disso. Que realmente a PS5 estava a fazer isto. Cortava a live, do nada. Portanto, se ela cair, mais que uma vez, acho que até a Sony lançar alguma atualização. Acho que isto vai acontecer bastantes vezes. Portanto, desculpem lá. Mais uma vez. E bora lá. Mais uma vez. Tchau. 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 Ok, mais uma vez tudo bem, foi abaixo meu, epá, eu vi muitos youtubers a comentarem esta situação, a dizerem que a PS5 ia abaixo nas lives e etc, epá, acho que até a Sony lançar uma atualização vamos tentar assim, bom, deixem-me só ver mais uma vez se eu consigo meter ali a facecam, tá, desculpem lá, ok, aqui tá, tá a aparecer, certo, tá, agora vamos lá continuar, provavelmente se ela desligar novamente, se foi abaixo novamente, já sabem que eu vou abrir outra live, portanto fiquem por aí, hahaha, calma, ok, abre, e tá atrás de mim, pois, então meu vá lá, estás louco ou o que, ajuda-me aí, pá, mas é um problema que por acaso já muitas pessoas reportaram, infelizmente, digam-me só uma coisa, está a 1080p, tá, 1080p a 60fps, ok, bom, continuando, bora lá, temos que concentrar um pouco mais aqui, é pá, eu penso da mesma maneira Francisco, mas é pá, assim, mas era mesmo para, boa, vai, 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 se acertam mais uma vez já eras, pá, sinceramente era mesmo para dar uma pequena vantagem, digamos assim, ao meu canal, pá, mas pronto, mas também porque esta, isto é uma loucura, não é, estás bem a ver a qualidade que isto tem comparada com a PS4, não tem nada a ver, pera, estamos a ser caçados, pera, 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 é bem, vem mais para cá, devido a coisas por aperfeiçoar, é verdade, mas há muitos youtubers que eu estava a dizer já, já, reportaram este problema e eu acho que a Sony brevemente irá tratar disto, tá, já fomos, claro, a câmera não dá para fazer um zoomzinho, é pá, dá se eu chegar a câmera mais próxima, está a ver ou não, mas isso é impossível, porque eu já estou a chegar bastante longe da PS5, pá, é assim, é a primeira live, está com a câmera, é brutal, não tem delay nenhum, olha aí, o FPS a 60, hãn? Ah, está, isso é normal, isto é 1080, mas ainda assim, tu vês que a câmera é 60 FPS, man, porque senão travava, ainda está a travar, a minha câmera esta, por exemplo, que eu tenho no PC é 30, trava, a esta ainda trava, vê se vê o movimento, tranquilo. Bom, continuando, vamos lá então, é pá, da próxima vez eu vou tentar, de alguma forma, melhorar aqui o setup, para fazermos a live, tá? É pá, era uma live mesmo, de experiência, é porque eu, para configurar isto tudo, ui, dei uma dor de cabeça do caraças, bom, vamos ter de fazer a missa novamente, vamos. Vamos lá, vamos nessa. Está bem longe já, é verdade, mas é assim, mesmo que eu esteja perto, próximo, a câmera vai ser sempre este, esta espécie de retângulo, espécie de retângulo, este é um retângulo. Ah, mas pronto. Pai, não há hipótese, meu. Eu estou a fazer diretamente da console, eu não posso editar a facecam, nem nada, por exemplo, no PC, posso editar, mesmo porque eu esteja a jogar longe, posso aproximar, dar zoom e etc, aqui na PS5 nada dá, esquece. É padrão e pronto. É padrão e pronto. Olá, Frebe, aqui o DJ Perico, trazendo para vocês conselhos de um homem que já viu e ouviu de tudo um pouco. As coisas andaram meio doidas por aqui nos últimos dias. Santa Blanca chegou a ser notícia nos Estados Unidos. Santa Blanca. Só vos digo uma coisa, aqui o DualSense não tem nada a ver com o DualShock 4. Na, ih, que incerno, está a 15-0, o DualShock. Em todos os níveis. Bom, novamente, vamos fazer esta treta, mano. Sai daí, otário. Ok, hum... Ok. Ya, olha, era pior se por exemplo o Francisco não tivéssemos facecam, coisa que tivemos bastante tempo sem ter. Neste momento temos, enfim. Ah, mas estás a falar do... esquece, estás a falar do comando. Ya. Sou-se pior. Pá, mas às vezes não quer dizer nada, mano. Ouve lá. Por exemplo, dizem que o... 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 o comando da X-Box... Ei, 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 ei... Dizem que o comando da X-Box Series X que é pior com o da... da... da X-Box. Da geração passada. Posso mesmo já dizer da geração passada porque... Já estamos numa nova geração. Portanto, logo por aí, tu vês como é que é. Ok, vamos ver se detectamos estes tipos, estes otários. Já estamos a distanciar-nos muito. Aqui, ali, mais dois. Pá, aqui sim. Tem de haver uma... olha ali. Não. É um muro. Anda burro. Calma. Mas há aqui... há algo... um... Aqui, aqui. Bateria. Está certo. Ok. Vamos usar então os binóculos. Temos uma arma montada. Alvo no telhado. Alvo no telhado. Ok. Eu sei qual... Ya, amigo ninja. Live da PS5. Talvez logo a qualidade, mano. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A PS4 só consegue capturar a 720p. E a PS5 consegue capturar para fazer lives até 1080p. Mas 60fps. Portanto, é brutal. E consegue, claro, transmitir, não. Capturar! Consegue capturar a 4K. Transmitir só mesmo a 1080p. Mas 60. Portanto, é brutal. Ok. Para quem não sabe... Para quem não sabe a diferença... Queria muito um PS... Oh, ia a destreira, amigo, então. Para quem não sabe a diferença entre, por exemplo... 1080... Desculpem. Entre 30fps e 60... Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo... Quando nós fazemos isto... Se vocês estiverem a jogar a 30... Isto fica tudo... Pixelado. Vocês reparem... Que aqui... Apesar de esfocar... Obviamente, estamos a mudar de direção. Nada... Nada... Fica pixelizado. Pixelizado... É a diferença. É a diferença. Enquanto a jogarem em 30... Há coisas que... Enfim... Cai a qualidade... Há coisas que perdem... Perdem... A qualidade. Basicamente... Assim... A 60... Frames... É brutal. Bom... Repare... Já... Repare que vais ter uma surpresa... Qual é a surpresa, amigo? Bom... Bora lá... Para já vamos tratar daquele tipo ali... Vamos tratar daquele... Espera... Vamos tratar daquele tipo ali... Está muito longe... Está... Não... Não te mexas... Não te mexas... Não te mexas que eu consigo acertar daqui... É bom... Anda tiro, meu... Surpresa é surpresa... Ok... Estou à espera da surpresa, então... Bom... Vamos procurar aqui mais... Pessoal... Porque há aqui pessoal que ainda não foi marcado... Ok... Ali está um... Estamos a afastar-nos muito... Pá... Há aqui alguém... Nesta zona que ainda não foi marcado... Olha aí... Dá... Tu... Trata deste tipo... Há aqui alguém que ainda não foi marcado... Já posso atacar... Então ataca... É bom... É boa... Suspeita... Já... Quem é que viu o tipo a ser morto... Não... Se tiver a PE5 no domingo... Prepara-te... Ok amigo... Bom... Vamos ter de descer... Não há hipótese... Deixa-me lá ver se por aqui... Por aqui... Se por acaso... Estou sempre para olhar para ali... Por tubo e toda a... Câmara ao meio do PC... Ao meio do PC... Vamos lá ver se por acaso... Consigo acertar alguém daqui... Antes de continuarmos... Este tipo consigo... Para-te lá um pouquinho... Para-te... Para... Boa... Aquele ali também consigo... Boa... A ganda ninja... Oh Tiago... Tu és um ganda sniper... Acabou para esse inimigo... Vai para lá... É isso... Aquele tipo lá... Em cima do telhado... Também consigo acertar... É bem... Acabou para esse inimigo... Ir aqui... Consigo acertar naquele tipo ali... Não consegui... Foi acertar na cabeça... Consegui... Consegui... Ai Tiago meu... Ai... Ganda sniper man... Espera... Mais um morto... Assim já despachamos metade deles... Cobra-se... Eles sabem que a gente está aqui... Que quingamos de espera... A partir de da madre com todo... Vamos ensinar de cem mandas... Várem... De onde é que estão putos... Eles estão vindo... De onde é que estão putos... Calma... Granada... Atacamos... Como é que o tipo me ajuda ali... Gostava eu saber... Não percebi... Sinceramente... Como é que isto aconteceu... Mas ok... Putos... Putos... É... É... Eu estou protegido... Vem aí algum... Vem aí algum... Otários... Vem... 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 Vem aqui um... Deixa eu ouvir... Recarrega a arma... Vai... Sabes... Então anda cá meu... Sabes que estamos aqui... Anda... Está à pera do que... Otário... É lá... Os rebeldes estão tratados a alguns... Boa... Queres ver aquele tipo... Será que isto é um vidro... Não... É uma grade... Certo... É uma grade... Queres ver aquele tipo ali... Anda tiro... Estás-te a passar princesa... É... Vai para lá... Vai... Trata desse tipo aí... Vê se aparece aqui algo em cima do telhado... Pronto... Quando quiser... Então... Ataca... Vai... Dá-lhe... É boa meu... É bom... É bom... De facto está mais algum por aqui... É... 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 Calma... Vamos lá abaixo... Mas é... Já chega de brincar ao Sniper... Está aqui algum... Está alguns... Alguns por aqui... Está um tipo... Espera... Estou querendo dar-se um tiro... Foi isso... Onde é que ele está... Meu... Ah... Estás aí... Peguei outro alvo... É questão de segundos... Para nada... Anda... Anda... Vai... Vai... Sai daí... Calma... Já fui... Tem calma... Vai... 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 Taca... Boa... É bem... É bem... É bem... A questão é... Quanto tempo é que a PS5 aguentará a fazer live? Nós vimos há pouco que ela... Estou sempre para olhar para o sitio errado... Já vimos há pouco que ela... Ela caiu... Aos 30 minutos... Será que... Só aguenta 30 minutos a fazer live? Está ali aquele tipo... Vai lá... Vai lá... Vai lá... É só mandar chefe... Então... Taca... Está na espera do que? Boa... Boa... Aqui está limpo... Hum... Munição... 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 Onde é que está a munição? Está aqui... Está no máximo... Espera aí... Recarrega... Hã? Está no máximo... Está... Ok... Vamos para cá... Os rebeldes vão ficar bem agradecidos por esses suprimentos... É com grande prazer que apresentem os heróis... É com grande prazer que apresentem os heróis... É com grande prazer... Consução das redes sociais... Isto está livre não? Penso que sim... Vamos dar aqui mais uma vista de hoje com o drone... Mas acho que isto está... Está... Está limpo... Vai... Sim... É verdade amigo... É verdade amigo Originators... A pena... É pena... Roubar... Ok... É pena... É que... Pá... Não dá para... Sei lá... Editar muito... A câmara... Percebes... Grande exclusivo do PS5... Olha... Ah... Vai sair... Em 2021 para PS5... Ratchet & Clank... Rift Apart... Acho que é assim o nome do jogo... Vai sair... Horizon Zero... Horizon Zero... Não... Horizon Forbidden West... Assim é que é... Vai sair o God of War... Também agora em 2021... O God of War novo... Aí... Epá... Não me lembro demais... Mas... E vai também sair de Grand Turismo 7... Pá... Vão sair... Quantos jogos... Agora em 2021... Mas sinceramente agora não me estou a lembrar... De todos... Claro... Lembro-me de alguns... Pessoal está na live... Se puderem deixar o vosso likezinho... Tá... Agradeço imenso... Que é para o Youtube... Que é para o Youtube... Compartilhar... A live... Ok... Informação está aonde... Espera aí... Já agora... Onde é que está... Está lá em baixo... Lá em baixo não há nada... Está aqui... Aqui há informação... Sei lá... Pessoas rebeldes... Medalhas bónus... Invasões... Por suprimento... É sei lá... Amigo Gabriel... Mas até lá já muita gente... Vai ter a PS5... Sim... É verdade... Se isso agora um... É que sentias... As views a subir... Pá... É verdade... Mas olha... É assim... Tu tens PS5... Faz logo uma diferença brutal... Tu me tens assim... Por exemplo... Sei lá... Spider-Man... Miles Morales... PS5... Pá... Toda a gente tem curiosidade... Está a perceber... Aumenta muito mais do que tu... Colocares por exemplo... PS4... Ou etc... Pá... Não tem nada a ver... Encontro informações sobre uma... Uma... Operação Rebelde... Espera aí... Porque há algo aqui... Onde é que está... Onde é que está esta treta... Será lá em cima... Capaz de ser lá em cima... Então a escada onde é... Vai aqui... Que tal... Tudo bem? Como é que estás maluco... Tá-se bem ou não? É ali... É aqui ou não... Isto é munição... Isto é munição... Tem uma medalha do cartel aqui. Vai partir o coração de um bandido perder isso. Ok. Onde é que está a coisa, meu? Onde é que está aquela cena? É que não. Estou mesmo a perceber. Há por aqui algo. Suprimentos ou algo do género. Vou fazer sério, a qualidade é igual à da live? É pá, provavelmente vai ser. Sabe porquê? Porque eu não posso gravar uma série em 4K. Porque se o meu PC em 1080p demora, por exemplo, este episódio que saiu hoje do The Last of Us, tem uma hora e meia. Demorou 12 horas a renderizar um vídeo para meter no canal, agora imagina um vídeo em 4K. Demorava 4 dias. Está a ser maluco, não dá? Olha, o comando, o controlo é espetáculo. Digo já. É muito bom mesmo. É top. Olha aí, DualSense. E digo-vos uma coisa, é muito confortável. Vocês pegarem no controlo, é extremamente confortável. Muito mais confortável do que é na PS4, obviamente. E... Os gatilhos. Já estou a largar tudo aqui, bombas e tudo. Mas que feliz. Os gatilhos, os botões, quase não se sentem. Não se sente nada, a sério. Vocês... Não faz barulho nenhum. A movimentação é... Pfff. Pá, a sério. É muito bom. Não, deixa estar, deixa estar. Não vamos mais mexer, mano. Tá bom. Na próxima live a gente configura isto melhor, mano. Você comprou este jogo? Não, este jogo é... É da PS4. Eu estou a jogar via retrocompatibilidade da PS4 com a PS5. Vou buscar a minha amanhã, Tiagão. Assim é que é, Miguel. Ah, cá estava o que eu estava à procura. Finalmente, ok. Bom, então vamos levar aqui o carro. Um quilómetro, ok. Vamos levar este carro roubado. Roubar, bora lá. Vamos roubar. Vamos. Então, não veio mais ninguém. Ah, já está, já cá está um dentro. Não. Ah, por que é que eu estou no banco dos passageiros? Esse carro é estiloso. E tem uma canicinha com sangue no portaluco. Vai, anda. Não, são duas. Ah, então, Tiago, vale a pena eu não comprar a PS5? Espera aí, deixa eu colocar aqui pausa. Amigos, eu tenho a PS5. Este é o segundo dia que tenho a PS5. Para já, está a valer muito a pena, mas... Pá. É assim. A qualidade é muito maior do que a PS4, obviamente. Mas é assim. Eu tenho a PS5 há dois dias. Se vale a pena comprar já. Não sei. Só o tempo dirá. Ainda vou ter de testar muito mais. Jogar muito mais na consola. Fazer lives e etc. E lives e séries e tudo. E jogar mesmo. Percebem? Até eu dar a minha opinião. Pá. Porque, por exemplo, agora está a correr lindamente. Amanhã a PS5 pode dar um problema qualquer. Pode... Pode simplesmente... Pá. Espero bem que não aconteça. Mas pode simplesmente morrer. Portanto, não posso estar a... Neste momento a recomendar a ninguém. Sem ter um tempo de uso dela. Percebem? Quando tiver algum tempo de uso de PS5. Pois... Obviamente vou dar a minha opinião. Neste momento não posso sinceramente dizer-vos. Compreem já. Se ela continuar assim como está a desempenhar. Pá. Compreem já. Se não. Esperem. Vamos ver. Sim. Acho que só ao menos alguns... Em 4 mil jogos que a PS4 tem. Acho que só 10 é que não funciona na PS5. Mas também... Esses 10 são... Jogos... Pá. Que nem interessam a ninguém, sinceramente. Pelo que eu vi. Sai aí, otário. Na minha experiência com a tecnologia, se não és youtuber... Deixa passar algum tempo... Isso é verdade. Isso é bem verdade, amigo. E o Miles Morales? O Miles Morales... Está brutal, mas ainda não joguei na PS5. Na Santa Blanca. E os bichos todos. É assim, pessoal. Vou ter de experimentar mais, tá. Ainda estamos no início. Os bugs. Ah, sim. Para já não tive problemas de bugs. Só mesmo neste problema com a live. Não sei se... É pá. Se foi uma coisa... Um caso isolado, digamos assim. Se a live ainda irá cair outra vez. Mas isso também é normal, amigos. Se for um problema mesmo da live, é um problema de software. E o software é fácil de resolver. O problema é quando é hardware. Ou seja, o comando tem defeito ou... Sei lá. Ou a consola não liga. Ou a consola reinicia. Aí é que é grave, meus. Agora problemas de software... A Sony lança uma atualização e resolve tudo com isso. Mas como eu já disse, vou ter de... Pá, jogar muito mais, mano. Fazer vídeos e etc aqui para o canal. Lives. Para realmente vos dar o meu feedback. Se vale a pena ou não comprar. No lançamento. Bate sempre a pena comprar a PS5. Agora... No lançamento, não sei. Já tenho de experimentar mais. E aí. Tenente em fuga. Tu entraste mesmo aqui dentro, mano. Boa, Thiago. Granada, anda, anda, anda. Homem ferido aqui. Tu entraste aqui e nem quiseste saber de nada, não foi, Thiago? Claro. Foi sempre para abrir. Tem sempre outro helicóptero por aí, em algum lugar, né? Onde é que está aquele otário? Há para aqui um otário qualquer. Em algum lugar. Tem sempre outro helicóptero por aí, em algum lugar, né? Onde é que está aquele otário? Há para aqui um otário qualquer. Em algum sítio. A questão é, onde é que ele está? Olha aí. Vai. Vai lá. Vai lá. Acaba com ele, mano. Nem me doa o trabalho. Homem ferido. Ei. Já passou de atacar. Vai. Então ataca. Ok. Agora estão dois feridos. Espera aí. Vou primeiro colar aí. Estou chegando. Bora lá. Troca. Isso vai doer amanhã demais. Pode deixar, cara. Aguenta, filho. Ouve lá. Vale mais doer amanhã de manhã do que tu... Do que tu... Já na tu doer, vá. Era mau sinal. Pretende me deixar sangrando aqui o dia todo? Sim, amigo Jorge. Estou a jogar na PS5. Olha aí o DualSense. Está a ver? PS5. Olha aí. Não, não. O PS5 não é... Quase igual a PS4, meu. Tem uma diferença abismal. E não estou a brincar. Em todos os sentidos. Já disse a minha opinião. Para já. Não me posso queixar. Até este ponto não deu bug nenhum. Amigo Jorge. Até este ponto não deu bug nenhum. Não deu problema nenhum da hardware. Só mesmo a live é que caiu há pouco. Não sei. Vamos ver se por acaso vai cair outra vez ou não. Espero bem que não. Mas para já não está a dar problemas nenhum. Atenção que é o dia 2 que eu tenho a PS5. Até agora não tive problemas nenhum com ela. Fora esta situação da live. Agora. A qualidade não tem nada a ver amigos. Mesmo nada a ver. Entre a PS4 e a PS5. Em todos os sentidos. Para já. Eu vou fechar a dizer uma coisa. Vocês lembram-se quando vocês por exemplo queriam a PS Store. E entravam na PS Store. Vocês tinham de estar ali horas. Entre aspas. Claro. Mas tinham de estar ali algum tempo. Um bom tempo. À espera que a PS Store carregasse. Agora vocês. Chegam ao sítio. O ícone da PS Store. Automaticamente a PS Store abre uma aba abaixo. Está feito. Não tem de esperar tempo nenhum. Eu entrei ontem a experimentar. A fazer a experiência da PS5. A ligar para a primeira vez. Entrei no Astros Playroom. Que é o jogo que vem embutido na PS5. Entrei. Depois de sair do jogo. Entrei novamente. Assim que entrei. Demorou. Um segundo talvez. A entrar no jogo outra vez. Loadinhos não existem. Portanto é. O que é que querem que eu vos diga o quê? Para já. Estou a ter uma experiência magnífica. Vamos ver. Custou quanto? 500€. Basicamente. 499€. Amigo Gabriel. Bom. O que é que temos de fazer aqui? Temos de levar o carro. Certo? Roubar. Já o roubámos. Mas está certo. O que é que temos de fazer aqui? Eu dirijo. Eu alcanço vocês. Isto é Rádio Santa Blanca. É. Vocês vão a pé né? Está bem. Espera aí. Missões. Está aqui. Missão nova. Temos aqui mais uma. Vamos a mais próximo. Ok, para já. Há pouco a PS5 travou aos 30 minutos. Estamos com 32 minutos. Eu não quero estar a bater na madeira, mas aos 32 minutos, ainda não travou, basicamente. Ah, e tem uma qualidade brutal, não é? Claro. Seguro para viagem rápida, aqui? Claro meu, então vamos lá. O que é que queres que eu te diga? Ok, tem uma qualidade brutal, só quem está a sentir, quem está a jogar, é que sabe meu. E quem está a ver, porque é assim, eu tenho uma TV 4K, comprei obviamente por causa da PS5, vocês jogarem por exemplo PS4 aqui na PS5, PS4 na TV, nesta TV que eu tenho 4K, e a seguir ligam. Ligam a PS5 na TV, vocês veem que é uma diferença abismal, não tem nada a ver. Até porque é assim, eu estou a transmitir para vocês a 1080, mas estou a jogar em 4K, ok? Claro que estou a jogar em um jogo da geração passada, este jogo é para aí o quê? 2014, 2013? Né? Para eu ver o 4K para aqui, totalmente definidos na TV, precisava estar a jogar em um jogo novo. Ainda assim, pá, então, ouve lá, eu não estou a perceber. Onde é que é a missão, meu? Missão da história, vá até a garagem do El Polito. Então, vocês fizeram-me vir para cá, para nada, certo? Porque estava aqui em missão. Não estou a perceber nada desta treta já. Amigo, olha, ok. Amigo Filipe, como é que é, grande amigo? Isto bugou, porque eu já tinha roubado o carro. A sério, aquele carro com que nós andávamos, era o carro do El Polito. Isto bugou, sem notário. Vá, vamos. Desligo ao rádio, meu. Desligo ao rádio. Porque eu já tive problemas na primeira live de direitos de autor de um DJ do México. Vejam bem, vejam bem. Eu tive problemas de direitos de autor na última live de Ghost Recon Breakpoint, ah, Breakpoint. Ghost Recon Wildlands, porque um DJ do México, reclamou direitos de autor. Um DJ mexicano. Um DJ. Não foi uma banda, foi um DJ mexicano, reclamou direitos de autor. Vejam bem, o absurdo. O PS5 daqui a uns dois anos faz. É pá, é assim. Eu queria experimentar, a ver se por acaso trazia alguma diferença para o canal, eu sou sincero. Mas, provavelmente se eu não tivesse canal no YouTube, eu provavelmente só comprava a PS5, também daqui a algum tempo. Talvez quando a Sony dissesse assim, agora já não vamos lançar nenhum jogo para a PS4. Pronto, aí eu ia comprar a PS5. Todos os jogos, basicamente, vão sair da PS4 também. O que acontece quando eles reclamam, pá, se por exemplo, eu ganhar algum dinheiro, com esta live, o dinheiro vai tudo para esse DJ mexicano. Eu não vejo um centimo. Vai tudo para o México. Se for só a reclamação de direitos de autor, se for um strike por direitos de autor, então aí esqueçam. Aí é mais complicado. Vai jogar cyberpunk? Claro que vou. Estás a brincar, amigo Felipe. Óbvio. É assim que é lançar. Se por acaso, para aqui... Porque é assim. Eu já mencionei esta coisa, isto várias vezes no canal. Mas, aqui em Portugal, há certos jogos que não estão dobrados ou legendados. Vocês aí, por acaso, no Brasil, o pessoal aí do Brasil, têm um pouco de sorte nisso. Porque, por exemplo, o The Witcher 3, aí está dobrado e até legendado. O Mortal Kombat 11 está dobrado e legendado em PT-BR. Aqui em Portugal, não. Eles lançam o jogo em inglês e, pá, desenrasca-te, meu. Tu é que sabes, mano. Quer chegar o jogo? Joga em inglês. Aqui na Europa é assim, meu. Sai assim. E, portanto, isto para dizer o quê? Se por acaso, a Cyberpunk, a CD Projekt Red, lançar aqui, em Portugal, o jogo, pelo menos, legendado em português, eu faço série no canal. Se não, se for totalmente em inglês, vamos fechar o jogo, mesmo em live. Eita. Cuidado. Não vou fazer série. Se for em inglês, não vou fazer série, porque depois tem que estar a traduzir e etc. E assim faço... Mesmo para descontraí-vos, vou começar a Cyberpunk em live. Calma, eu vou lançar aqui o drone. E é assim, ele diz que a música é dele e pronto. E há, ele diz que a música é dele e o YouTube diz assim. Ah, ok. Se é tua, é tua. Está feito, não. Às vezes nem é. Veja um narco, perto da caixa de comunicação. E agora são cinco. Ok. Funciona assim, amigo. O YouTube... O... A pessoa... Não, isso não tem nada a ver, meu. Não, não tem. Não tem. Olha, eu posso dizer... Completamente que não. Então, se alguém faz uma reclamação de direitos da autora, se tu reclamares, se tu contestares, o YouTube vai averiguar. Se tu não contestares, a pessoa que fez a reclamação fica com os direitos do teu vídeo. Se tu contestares, é que o YouTube vai averiguar. Estás a ver? Caso contrário, o YouTube não se mete. Até porque eu te vou dizer uma coisa. Normalmente... Desculpem lá. Estamos a falar aqui de uma burocracia do YouTube. Até porque, normalmente, as músicas, certas músicas, já estão pré-definidas pela pessoa marcadas como direitos de autor. Está-te a ver? Não é a pessoa que vai averiguar os vídeos todos do YouTube um a um, a ver qual é que está a tocar aquela música. Está-te a ver? Normalmente, aquela música já está lá pré-definida que aquela pessoa é o tentor dos direitos de autor. Está-te a ver? Mas, às vezes, até nem é. Mas, às vezes, deve acontecer muito, está raro, meu. Estás a ver? Porque, tipo, senão tu podias reclamar o jogo para alguém. E podes, meu? E podes? Ah, não. Isso. Podes. Ouve lá. É assim, é estúpido, mas dá para fazer. Luís, como é que foi no outro dia que a gente estávamos a ver aquele gajo a dizer que, tipo, tinha um... Ele podia dar strike a quem quisesse por estarem a jogada Last of Us. Que era uma falha do YouTube. Não viste isso? Estás a ver? Porque, supostamente, o YouTube estava a reconhecer o conteúdo como se fosse dele. E não. O The Last of Us não era dele, meu. A gameplay que ele fez era dele, mas assim não. Bom. A Cyberpunk vai ter um modo de stream para evitar esses problemas. Espero bem que sim. Eu espero bem que sim, amigo Filipe. Mas, olha, como eu estava a dizer, o The Witcher não teve. O Mortal Kombat não teve. Espero bem que, sinceramente, tenha, pelo menos... Pá, pelo menos legendado. Bom, vamos continuar aqui. Mas, enfim, o YouTube... Pá, não é à toa que, tipo, todos os dias sai um criador de conteúdo qualquer a queixar-se do YouTube, não é? E das políticas do YouTube, não é por acaso. Eu posso dizer isso porque tenho o canal... Apesar de ainda não ter o meu canal monetizado... Os direitos de auto-lovalem para mim como valem para os outros todos. E eu vejo isso perfeitamente. Ai, bem. Vai ser complicado esta missão. Não, não, não. Está aqui muita gente, meu. Não, não, não. Esquece, esquece. Está muita gente aqui. É só mandar, chefe. Não, não. Esquece, esquece, esquece. Isto vai da barraca. É pá, aquele tipo também. Já pensou em ir para Twitch? Olha, já pensei. É pá, e talvez no futuro, amigo Felipe, eu faça isso. Neste momento, vou-me deixar estar no mesmo no YouTube. Mas é pela falta de tempo. Pá, tem muita falta de tempo, amigo. Trabalho, lives, vídeos para o canal. Mas, quem sabe, futuramente, talvez. Que chingamos esperas. A partir da madre com todo. Vamos ensinar de 100 mandas. Um, dois, três, gritos ou não. Anda. Onde se... Ok. Mais um ali. Certo, caminho. Vai, 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 vai. E é loucura, irmão. Tiago, tu és um sniper do caralho, seus irmão. Combinação da Twitch mais OBS para live fica muito bom. Sim, é verdade. Mas o problema, sabes qual é? Amigo Filipe, é que eu não tenho placa de captura. Ainda tinha que estar a investir numa placa de captura. Neste momento é impossível. Eu fiz um investimento brutal. Na TV e na PS5. Gastei a modica quantia. Ai, foge, 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 foge. De... Pá, 900 paus. 900 euros. Já que vocês estão bem a ver. Foi um investimento brutal. Claro que eu vou estar a apagar, não é? Não... Não vou estar a apagar... Não paguei tudo de uma vez. Vou estar a apagar aos poucos, claro. Entendido. Acabou. De uma vez não posso. Já posso atacar. Salga, mulherão. Já posso atacar, então ataca, mano. Está à conta dele. Obrigado, amigo Gabriel. É o álbum do 3. Granada, se protejam. Aê, maluco. Granada. Espera. Calma, ele vem aí. Ele vem aí. Calma que ele vem aí. É sim, é verdade. Aí está o dobro do dinheiro. Aí está o dobro, amigo. Amigo, amigo Filipe. Espera lá, temos que detectar mais pessoal. Aqui está um. Por aqui. Aqui próximo está outro. Vai para lá, vai. Está cheio deles, meu. Então, a chegada aos mil para ver se ajuda alguma coisa a abater esse valor. Espero bem que sim, amigo Francisco. Sinceramente. Está, ataca. Boa. Alvo, ele é merda. Estão vindo para cá. O que a gente deve fazer? Calma. Espera aí. Como é que se ligava? Ah, é aqui. É isso. É bem. Falta um. Anda um por aqui para esta zona. Olha, 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 olha. Anda, tiro, Tiago. Já tens as horas de visualizações necessárias? Não, já. Sim. Ah, horas. Já quase tripliquei o número de horas visualizadas no meu canal. Precisa é do... Precisa é dos inscritos. Ok, isto por aqui está tudo tranquilo, certo? Nós vamos assim que assim vê-se melhor. Espera aí. Eu preciso de munição. Cá para aqui há algures. Ok. Vamos com 46 minutos e a live ainda não caiu. É bom sinal. Pode ter sido apenas... É pá. De ser a primeira vez. A primeira vez. É pá. Disparou mais depressa. Foi... Precoce. Para não dizer mais nada, senão o YouTube faz uma festa. O que é isto aqui? Ah. É lá em cima. É lá em cima. Há algo lá em cima. Que eu nem sei o que é. Mas já lá vamos ver. Mas o Santa Blanca colocou seus destinos individuais em suas próprias mãos. Essa é a realidade de Mochi. Não alguma fantasia em relação ao futuro. Essa hora a mandar. Fui abaixo. Não ouvi a tua resposta. Eu tenho... Já o... O número de horas já tripliquei. O número necessário para... Para monetizar o canal são 4 mil horas. Eu já tenho... 14 mil e qualquer coisa. Mas faltam-me os inscritos. E ainda tenho o número de inscritos necessário. Para fazer um canal. Mas prefiro ajudar. E eu agradeço imenso, amigo Filipe. Olha, tu... Digo-te uma coisa. Tu tens a idade imenso aqui no nosso canal. Imenso. Para quem não sabe. Nos vídeos. Aquilo mural. Aquela janelinha. À volta. Da Facecam. A dizer cantinho dos jogos. Quem fez foi o Filipe. A arte do canal. Toda. Quem fez foi o Filipe. Pá. Tu tens sido incansável, amigo. Mesmo a sério. Mesmo a sério. O Filipe tem feito tudo aqui, mano. Em termos de... Design. Do canal. Etc. Tem sido tudo o Filipe. E eu agradeço imenso, amigo Filipe. E portanto, se vocês puderem Dar um likezinho aí ao Filipe. Deixar um likezinho aí no chat para o Filipe. Agradeço imenso. Ok. Roubo o carro do... O carro do El Polito. Ou seja, o carro que roubei há pouco. O jogo bugou, de certeza. Aí está. Obrigado, amigo Francisco. O jogo há pouco bugou. Eu já tinha roubado este carro, jogo. Estás a brincar comigo, ou o quê? Estás a brincar comigo? Que certeza, mano. Só podes, jogo. Bugaste, meu. Há pequeno roubei este carro, mano. Mesmo se as camisinhas vierem de fábrica, ainda é um carro muito foda. Nunca entendi a ostentação dos narcos. O cara compra um carro caro, põe rodas compradas, e aí anda com ele na mesma cidade coerente que sempre andou. Você que é muito um destes carros, não é? Realmente? Para que é que ele vai andar num carro? Este é tipo um Lamborghini. Para que é que ele vai andar num carro deste aqui em estradas... Em estradas assim, mano. Não faz sentido nenhum. Aqui achei o seu canal por acaso. Procurando alguém que fazia gameplay de MLB em português. Foste tu e muita gente, amigo Filipe. Por isso é que o primeiro vídeo aqui de MLB no canal tem 25 mil visualizações, não é? Por acaso. Muita gente está à procura de um canal que falasse em português sobre MLB. Deixa eu... Hã? O quê? Quem? Não, não. Ele mora no... É do Brasil. E é adepto do Flamengo, não é, Filipe? É fã do Flamengo. Vão mora lá. Este carro anda nas horas. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Desculpe, senhora. Saudades do JJ. É verdade. O Flamengo está a passar por uma fase difícil, amigo. Não ganha a ninguém. É o Rogério Senni. O Rogério Senni é o novo treinador do Flamengo. O cara já tinha visto. Mas o Coisa não fez nada lá. O Domenech não fez lá nada. Aliás, o Domenech estragou o trabalho do Jorge Jesus. Segundo os últimos jogos do Benfica, se não fossem... Mandavam-lhe embora, nós dávamos ele com um lacinho na cabeça. É pá, é assim. Os últimos jogos correram mal, Francisco. Mas também... Pá, tens de dar tempo ao tempo, não é? Um treinador também não é assim. Não faz assim e a equipa começa a jogar futebol. Tens de ter calma, mano. Muito bem. Agora só depende da Bowman e da Activity. Ok, finalmente. Isso tens razão. Não dá a chegar mesmo nada. O Domenech só atrapalhou, é verdade. É bem verdade. Mas olha que eu pensava que o Domenech ia fazer um trabalho melhor. Felipe, sinceramente. Porque até o Guardiola dizia que o Domenech é... Era um mestre. Taticamente. Aliás, o Domenech é que muitas das vezes dava o treino às equipas do Guardiola. Esperava mais do Domenech. Não correu bem. Ok. Outra missão. Está certo. Primeiras impressões da PS5. Amigo Jorge, queres que a elogie ainda mais? Brutal. Qualidade brutal. Mais uma vez, tanto do DualSense. Quanto da qualidade em si. Oh João, dá-me lá uma ajuda. A qualidade de imagem. Como é que se diz? A resolução. A qualidade da resolução. Brutal. Como vocês podem ver. A Live está a fluir muito bem. Em termos de qualidade, claro. Está em 60 FPS. Brutal. Extremamente rápida. Os tempos de carregamento são quase nulos. E portanto, só tenho a dizer bem. Para já, ok. Mas como eu já disse, é o segundo dia que tenho a PS5. E para já não recomendo a ninguém. Não recomendo porque tem de testar muito mais. Ainda há pouco tivemos um problema de transmissão. A Live caiu. Ao fim de 30 minutos, a Live caiu. Mas neste momento, está a correr tudo bem. A câmera está em perfeitas condições. Eu já vi muitos youtubers que disseram que a câmera travava. Que não dava imagem. Que a Live, ao fim de X tempo, caía. E depois eles tinham de abrir outra e caía novamente. Para já caiu uma vez, é verdade. Mas até agora quase com uma hora de Live. Desta segunda Live, a minha não caiu. Portanto, para já só tenho coisas boas a dizer. Mas também, como eu já disse. Houve pessoas a reportarem, por exemplo, problemas. Que ela não quer ligar à segunda vez que ligue. Que tentam ligar. Para já, a minha não tem queixas nenhumas. Sinceramente. Está a fluir tudo lindamente. Acredito que ela fique melhor fora dos oafotos. Trabalhando como diretor técnico. Até mesmo auxiliar. Sim, talvez. Talvez. Pode ser mesmo isso, amigo Filipe. Dizem ao João que o nosso ACF está muito mal. Parece o Benfica. Cada vez que vou ver os resultados, até me parte o coração. Ele está a confirmar isso, Francisco. Ele está a dizer que precisamos de um central como tu. Bom, bora lá. O pessoal está na live. Se puderem deixar o likezinho, mais uma vez. Desculpem lá a mendigar, mas... Ajuda imenso. Eu nem sei que horas são. Ai, onze e meia. Amanhã, para mim, é dia de trabalho, tá? Vamos jogar um pouco mais. Talvez fazer esta missão mais. E depois vamos terminar a live por aqui. Porque amanhã é dia de escola. Por assim dizer. Ai, Tiago. Boa. Tchau, até amanhã. Fiquem bem. Esquece lá isso. Até me retirei agora das ligas amadoras de futsal. O Francisco disse ao João que já se retirou do futsal também. Eles já abalaram, Francisco. Já foram para casa. Tchau. Olá, ninja. Estás de volta, amigo. Ok. Vai cair matando aqui, assim que a transmissão começar. Está certo. Tranquilo. E agora, meu? O que é que temos que fazer? Liga o rádio. Vamos ligar o rádio, então. E agora? Defenda o rádio. Ui, defenda o rádio. Isto vai ser tranquilo. Parece-me que esta missão vai ser muito tranquila. Defenda o rádio. E dali vem alguém. Pô. É bem, é bem. Vai lá, vai lá, vai lá. Trata desse tipo aí. Ai, é sério. Esta missão vai ser tranquila mesmo. Alguém que me ajude, meu. Homem ferido. Homem ferido. Vai, ajuda-me aí, otário. Ai, esta cena vai ser... Estamos deixando que danifique demais o emissor. Homem ferido, aqui. Granada. Homem ferido, acolheroso. Calma. Aguenta aí. Ai. É loucura, mano. Impressa para quê, né? É isso, é isso, é isso. É bem, é bem. Aquele emissor está sofrendo dano demais, cacete. Vai, atira a granada, mano. Não há mais granada. Está bonito, tá. Aquele emissor está sofrendo muito dano, cara. Ah, a missão falhou. Vai para um ponto elevado. Eu estava a pensar no mesmo, meu. Estava mesmo a pensar nisso. O problema é... Onde há um ponto elevado? Eu estou sempre a olhar para aquele lado. Desculpem lá, tá? Mas isto já é hábito. É hábito estar a olhar para o... Para o outro lado. Quando estou a... A fazer live ou quando estou a... A gravar algum vídeo. Mas, amigos, o que é que vocês estão a achar? Digam-me aí. Agora a vossa opinião, tá? O que é que vocês estão a achar da qualidade da transmissão? A qualidade da facecam também? Bah, podia ser um pouco melhor. Podia. Mas, mesmo assim, a qualidade da facecam acho que está... Tranquila. O jogo, claro, penso que esteja a fluir também tranquilamente. Bom, bora lá. Esta missa vai ser complicada. Defender o rádio. Um ponto elevado. Aqui não há assim grande ponto elevado, Francisco. Só se eu for aqui para cima. Ainda assim, eles vêm dali e vêm dali e eu tenho que defender o rádio que está aqui. O rádio está boa. Obrigado, amigo. Filipe, eu tenho que proteger este lado. Este lado? O rádio. Temos companhia. Olha os abertos. Eles já possuem nossa terra e nossa força de trabalho. Se não agirmos... Atacando os hostis. Alvo abatido, porra. Boa. Defendido. Agora, meus amigos. Eu não tenho que pegar em riqueza. Pega em riqueza. Pega em riqueza. Pega em riqueza. Pega em riqueza. Olha ali. Ai, são muitos, meu. São boés, mano. De todos os lados, mano. Vai, amigo. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Se fosse só um, estava eu muito bem. Alvo destruído. Missão fracassada. Não tens minas de chão? Acho que não. Com a qualidade do meu telemóvel está saborrado todo para ver 1080p. Por isso estou em 720p como nas outras lives. Ya. É normal, não é? Tem de ser, não é? Pai, acho que não tem minas de chão. Eu já vejo aqui o que é que tenho. Podias armadilhar o chão todo antes de ativar o rádio. É bem pensado. Vou ver a ver se há por aqui alguma coisa. Por onde eles vêm. Ya. Vou tentar. Vou ver se há aqui alguma coisa que possamos usar. Olha, eu meti a facecam do lado direito para não tapar ali os objetivos da missão. Vocês podem ver que do lado esquerdo está. Ligo o rádio. A ascensão da rebelião. Por isso é que eu meti a facecam aqui. Porque eu estou virado para o lado contrário, né? Mas eu meti a facecam aqui mesmo para vocês conseguirem assistir bem aos objetivos da missão. É uma das coisas também brutais. Aqui é que podemos escolher o lado. Não sei se na PS4 era igual, tá? Estou só aqui a dizer. É que podemos escolher. Podemos escolher se queremos no canto superior direito, no canto inferior direito. No canto inferior esquerdo, no canto superior esquerdo. Devemos escolher onde queremos pôr a facecam. Isso é bom. Claro que num PC isso é extremamente fácil de fazer. Mas. A fazer diretamente da... Da consola não está mal. Digo já. Ok, espera. Cancelar. Espera aí. Vamos ver o que é que temos aqui de... Nós temos novas habilidades, mano. Oh Tiago, tu também podias... Melhorar isto, não é? Espera aí. Dispersão sem mira. Lança granadas. Não dá para fazer, não. Dispersão sem mira. Não quero. Drone. Item. Para que é das mina? Olha aí. Mina. Sim. Mina já está. C4. Ah, não dá. Já não temos nada. Ah, então vamos aqui. Aqui e... Vamos aos itens. Equipamento tático. Temos mina, sim. Temos aqui mina. Temos quantas? Duas minas. O resto está bloqueado. Mina de aproximação. Temos três. Oh, oh, é isso mesmo. Ok, a minha questão é... Como é que nós...